A escolha de Maria em se lançar aos pés do Mestre Nos mostra que reconhecer quem nos visita é uma questão de prioridade Marta recebeu E eu vou te dizer nesta noite que Deus colocou em meu coração Que prioridade é aquilo que é acima do que é importante O teu trabalho é importante, a presença é mais Os teus filhos, o cuidado que eu sei que você tem E que você ora para que você seja melhor todos os dias É importante, mas a presença é mais Porque enquanto teu filho muitas vezes está dentro do quarto Com 40 graus de febre, 38 graus de febre Enquanto teu marido está desesperado Sentado na sala dizendo eu não sei como é que eu vou resolver A tua oração pode entrar lá e fazer a diferença Enquanto você adora, Deus visita o teu filho Enquanto você adora, Deus está visitando o teu trabalho E está fazendo as coisas mudarem de lugar Enquanto você adora aqui, Deus está fazendo algo novo Oh glória O serviço é importante Mas a presença é prioridade Então você adora aqui, Deus está fazendo algo novo Então você adora aqui, Deus está fazendo algo novo Então você adora aqui, Deus está fazendo algo novo